Temos agora um ao vivo, porque após uma reunião que durou 7 horas, motoristas e empresários do transporte público entraram em acordo e descartaram a possibilidade de greve na capital. A negociação é resultado de uma longa audiência que foi realizada no Tribunal Regional do Trabalho. Ao vivo, quem tem mais detalhes sobre isso é a nossa repórter Natália Carvalho. Olá Beatriz, após uma longa audiência no Tribunal Regional do Trabalho, motoristas, cobradores e empresários entraram em acordo e Teresina não terá greve de ônibus. A audiência começou por volta de 9 horas e encerrou às 16 horas da tarde desta terça-feira. Além dos sindicatos, participou também da reunião o superintendente da S-Trans, o coronel Edivaldo Marques, representando a Prefeitura de Teresina. A convenção coletiva assinada nesta tarde já inclui o incremento salarial do mês de maio, referente ao mês de maio, assim como foi acordado. No acordo, ainda ficou mantido o subsídio da Prefeitura de Teresina com cerca de 4,7 milhões de reais, que será repassado e dividido igualmente entre os quatro consórcios, conforme explica o Procurador do Trabalho, Edno Moura. Dessa vez, houve um diálogo muito importante entre todos os setores, entre o Ministério Público, entre o Tribunal Regional do Trabalho, setor empresarial, setor trabalhista, e conseguimos celebrar uma convenção muito importante sem a necessidade de greve dos trabalhadores. Na visão do Ministério Público do Trabalho, ela foi muito boa, favorável tanto aos trabalhadores, porque vão ter um aumento real, pela primeira vez vão ter um aumento real, ou seja, vão receber a inflação e ainda uma cresce em cima da inflação. Vai ter um reajuste no salário atual de todos os trabalhadores do setor de 6,97%. Houve um aumento significativo no valor do auxílio alimentação, de R$ 350,00 para R$ 500,00 e também um aumento no auxílio saúde dos trabalhadores de cerca de 25%, 30%. Então, foi um acordo importante para os trabalhadores, foi importante também para a sociedade vialiense, porque não teve que cumprir com greve para que nós chegássemos a um acordo favorável a todos os interessados. Por enquanto, são essas as informações e eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Natália. Sem dúvida, negociação importante. Todos os setores envolvidos foram ouvidos nessa reunião. A população fica tranquila porque a gente sabe, a gente já não tem aquela frota que é suficiente para dar conta de toda demanda. As pessoas ainda esperam bastante nas paradas de ônibus, ficam imaginando a cabeça e a preocupação das pessoas, já imaginando a possibilidade de uma nova greve. E é claro, os trabalhadores que de fato precisam de aumento, precisam de melhores condições de salário para ficarem ali dia após dia rodando na capital, nem sempre em situações que são as situações ideais. Então a gente fica até contente por conta deste acordo. Agora é realmente acompanhar para saber se esse acordo vai ser de fato cumprido.